Geografia da USP, na área de Geografia Agrária, atua principalmente nos temas vida cotidiana, movimentos sociais, reprodução social da classe trabalhadora, em relação ao campo-cidade, agronegócio capital financeiro, produção de espaço, desenvolvimento geográfico desigual do capitalismo. Publica principalmente nas áreas sobre reforma agrária. Então, a aula de hoje vai ser no tema de produção da natureza e mudanças climáticas. Então, professora Marta, está com a senhora a palavra, e depois, mais ou menos uma hora, depois dessa hora a gente abre para as perguntas e para o debate. Era isso. Bom, boa noite a todos novamente. Desculpem pelo atraso, fiz uma pequena confusão com o horário. Mas, que bom que vocês já estão aqui, são muitos. É sempre difícil essa aula remota, principalmente quando a gente tem alunos como vocês, que é a primeira vez que a gente está encontrando. Então, a ideia é que seja um curso, portanto, é uma aula, não é uma palestra. Mas, a gente vai organizar dessa forma como o Wagner já informou, que as perguntas virão depois. Eu espero que a gente consiga fazer dessa forma, eu gosto sempre que a aula seja dialogada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, uns slides que eu organizei. Deixa eu só ver aqui, para me ajudar a conversar com vocês. Então, esse tema que gerou a proposta do curso, né? das mudanças climáticas, é um tema bastante atual e relevante, né? E a nossa conversa hoje vai no sentido de se aproximar um pouco mais desse tema, de uma perspectiva conceitual para reunir instrumentos e elementos de reflexão para a gente poder levar esse tema para outras aulas, né? Outros públicos. Então, é um pouco essa a ideia da nossa conversa de hoje. E queria começar, então, trazendo aqui, né, um pouco para a nossa reflexão, essa questão que está no slide, né? O que existe de natural em tragédias como as atuais inundações no Rio Grande do Sul, né? Foram as chuvas que trouxeram esse cenário de tramas, uma tragédia humanitária imensa. Como lidar com uma situação como essa, né? Que no primeiro momento, óbvio, acho que estamos todos nós extremamente sensibilizados com o que está acontecendo, é realmente impressionante, é um quadro extremamente difícil, acho que como jamais foi enfrentado no país, pela extensão, o número de pessoas afetadas, pelo número de dias que a tragédia está seguindo e ainda com risco de se demorar, né? Então, tudo isso faz a nossa discussão de hoje ganhar ainda mais relevância, porque esse fenômeno, essa tragédia, ela tem relação direta com as questões que a gente tem para discutir hoje na aula, né? Então, a gente pode começar perguntando, seria um desastre ambiental, climático? Seria, sim, a melhor forma de definir, de nomear esse fenômeno que está sendo vivido, né? No Rio Grande do Sul, se a gente denomina assim, parece que é uma coisa que resulta de processos que são espontâneos, que são definidos independentemente das nossas decisões, a revelia dos nossos, do processo social da sociedade, como ela se organiza, como ela se relaciona com a natureza, né? Então, essa denominação, que pode estar aparecendo na mídia, no debate em geral, que seria um desastre ambiental ou climático, talvez sim tenha relação com um fenômeno climático, talvez sim isso nos reporta a uma discussão sobre o meio ambiente, mas temos que ter muito cuidado com esses termos, para que eles não nos levem a uma compreensão reducionista e convocada do processo, né? Seria, então, melhor chamar de um desastre socioambiental, que a gente já anuncia a componente social envolvida nesse processo, né? Impossível ignorar, né, nessa imagem que eu trouxe aqui, por exemplo, que tem uma cidade submersa em água, que tem pessoas, né, que tem populações que estão diretamente afetadas. Então, é um desastre, sim, que tem uma componente social evidente, isso não pode ser deixado no segundo plano. Mas seria essa tragédia uma tragédia produzida, né? Ou é um fenômeno que, apesar de afetar inúmeras pessoas, tem uma gravidade social imensa, ela acontece a revelia de qualquer decisão ou ação social, né? Eu penso que, por tudo que já tem sido discutido na mídia, e acredito que também o professor Emerson trouxe para vocês alguns elementos, é possível dizer que essa tragédia, ela foi produzida, né? E quando a gente pensa que houve um processo, então, uma intervenção social de alguma forma que resultou nisso aí, a gente vai, ao longo da conversa de hoje, pensar aspectos relacionados a essa ideia, né, de que teria sido uma tragédia produzida, mas ainda para pensar sobre essa tragédia, esse desastre, né, eu já trago aqui um aspecto que é muito caro para a abordagem geográfica, que é a ideia de escalas, e eu pergunto assim, quais as escalas de alcance dessa tragédia, né? Porque a gente, no primeiro momento, tem clareza de que essas pessoas que estão ali, elas são diretamente afetadas, né? Então, como são várias cidades envolvidas nessa tragédia, a gente nem pode dizer que é uma tragédia numa escala local, tem uma abrangência regional, mas tem desdobramentos que a gente ainda nem imagina em outros níveis, né? Já se começa a falar da necessidade de importação de arroz, de importação de produtos que ficaram submersos e que não vão ser colhidos, né? Entre outros danos, entre outros impactos que a gente, nesse primeiro momento, nem consegue avaliar, porque o desejo, óbvio, é priorizar o salvamento das vidas humanas, né? E das vidas animais, enfim, o que tiver possível de ser resgatado e salvo nesse contexto terrível de horror. Mas daí, se é um processo que foi produzido, que, de alguma maneira, há um elemento social aí, não só sofrendo impacto, né, como vítimas desse processo, mas sendo responsável, de alguma maneira, gerando dinâmicas que resultaram nesse processo, né? Cabe a pergunta, há responsáveis? Ou terá, se a gente está aceitando que é uma tragédia produzida, talvez a pergunta melhor seria quais são os responsáveis, né? Então, quando a gente põe junto natureza e sociedade, a gente está tratando de questões territoriais, né? E, nesse momento específico, eu gostaria de destacar o aspecto da vida, da reprodução da vida, e o aspecto político-social, nessa discussão que a gente vai ter hoje, né? Que tenta pensar junto natureza e sociedade. Então, esse quadro terrível do Rio Grande do Sul, que não poderia ficar de fora numa conversa como essa que a gente vai ter hoje, é muito revelador, né, da força desse processo que foi desencadeado. Obviamente que, de forma não intencional, as mudanças climáticas que estão em curso, elas resultam de um conjunto de ações que foram sendo realizadas, né, pela sociedade capitalista, e esse conjunto de ações vão desencadear respostas, processos não intencionais, né, mas que já de um longo tempo vinham sendo identificados, analisados, dimensionados, então não faltaram estudos, previsões, sugestões de medidas de prevenção, proteção, mitigação, né, então esse cenário terrível, ele poderia estar acontecendo com uma dramaticidade menor, né, porque óbvio que essas mudanças, elas estão sendo desencadeadas por ações que estão sendo desenvolvidas em toda parte, pelo mundo, e que as ações políticas que a gente hoje é capaz de realizar, elas, em geral, têm uma aplicação, elas se dirigem a territórios específicos, né, o Estado é um dos agentes principais nesse processo, em que pesem os acordos multilaterais, né, entre os vários Estados no mundo, para tentar conter mudanças que estão anunciadas, mudanças que estão em curso, mudanças do clima, entre outras, né, a gente sabe que tem níveis diferentes de ação aí, é diferente o Estado, o poder que ele tem sobre o seu próprio território, e o poder que ele tem num tipo de acordo que depende, né, da da ação de outros Estados também. Bom, então, esse assunto tem um grau de complexidade muito grande, né, porque envolve muitos processos em escalas diversas, mas a importância, a gravidade, a seriedade do tema exige que a gente enfrente, de alguma maneira, essa complexidade, né, então, no caso do Rio Grande do Sul, já começam a aparecer vários estudos, várias ações, a cidade de Porto Alegre tem um sistema de proteção para conter a inundação do Guaíba, tem ali um sistema que foi desenvolvido desde uma grande inundação que ocorreu em 1941, que não estava sendo feito serviço de manutenção, por isso não respondeu devidamente para fazer essa proteção, se tivesse em plenas condições de uso teria diminuído o drama, né, então, esse é um dos exemplos de que as ações políticas relativas ao território, relativas à natureza, elas existem, né, e elas estão sendo muitas vezes negligenciadas, né, a gente tem instrumentos para agir sobre esses processos que foram desencadeados e estão em curso e a gente precisa acioná-los. O desastre não é natural, portanto, e ele é político, ele é resultado de ações, de decisões políticas, né, de omissões, enfim, fatos que esperamos que sejam de alguma maneira apurados depois, né, as responsabilidades sejam apuradas. Então, aqui são imagens de Canoas, um dos municípios mais afetados pelas chuvas, terrível, né, ver, assim, uma população inteira precisando abandonar suas casas, enfim, e esses fatos, no caso do Brasil, né, que é um território aí marcado por características, né, do domínio do clima tropical e tudo, mas também da dinâmica das massas de ar que circulam aqui, esses fenômenos de inundações, esses fenômenos, eventos extremos, pelas previsões hoje existentes, se repetirão. Esperamos que não com essa mesma intensidade que todos os relatos indicam que foi um fenômeno extraordinário, mas ao mesmo tempo que estejamos mais preparados, né, que as medidas necessárias para conter, enfim, diminuir o impacto disso tudo, estejam, sendo, essas medidas passem cada vez mais a serem observadas e implementadas. nós temos fatos gravíssimos recentes que é assim, a discussão sobre as mudanças climáticas, ela vem se dando em nível internacional e com base em muitos estudos, evidências e muita documentação, já desde o fim dos anos 80. Quando teve a reunião no Rio de Janeiro, né, o Rio, em 1992, a reunião da ONU sobre a questão ambiental, né, a Eco 92, já estava na pauta do debate, a discussão das mudanças climáticas, vocês vejam quanto tempo que esse tema já está sendo alvo de debate, de estudos, né, e tão pouco tem sido feito diante da gravidade dos fatos. Muitos dados revelam que, apesar de conhecermos as origens dos processos que estão relacionados a esse aquecimento e esses eventos extremos, né, relacionados à emissão de gases de efeito estufa, apesar de sabermos disso, essas emissões continuam aumentando, né, então são muitos fatos extremamente difíceis que a gente vai ter que enfrentar como sociedade agora, porque até então, de alguma maneira, o cidadão comum, mesmo professor de geografia, mesmo quem talvez por ofício tivesse condições de conhecer um pouco mais sobre esses temas, nós, de uma maneira geral, estávamos um pouco distantes, vamos chamar assim, né, alheios, vendo esse debate acontecer, mas sem, talvez, nos envolvermos, sem dar a devida importância para ele, né, e acho que, óbvio que o que está sendo vivido no Rio Grande do Sul é difícil de imaginar, né, é difícil de se, da gente se imaginar na pele das pessoas que estão lá, mas é algo que chama atenção de todo mundo, é algo que mostra, né, que tem alguma coisa extremamente grave acontecendo aí, que a gente vai precisar olhar mais de perto, mais atenção. Espero que a gente saia dessa tragédia terrível, todos, né, pelo menos a população brasileira, com clareza de que algo precisa ser feito, né, a gente tem eleições ocorrendo esse ano, quem são esses que vão nos representar, será que são pessoas que, entre tantos temas importantes, relevantes, estarão sensíveis e comprometidos com o fazer o Estado e as medidas, as leis, as políticas se direcionarem para enfrentar essa questão, né, então, é algo que a gente precisa refletir, é algo que a gente precisa, daqui para frente, ter em vista, né, e para pensar sobre isso tudo, né, eu começo perguntando assim, a natureza tem história? Porque essa natureza que caiu, né, em água, em inundação sobre o Rio Grande do Sul, é uma natureza que está aí posta, né, que foi criação divina e funciona desta forma como sempre, né, desde sempre, né, então acho que primeiro elemento para a gente começar a refletir sobre a história que se realiza nos últimos séculos e que tem relação direta com esse processo que eu apresentei aí e tantos outros tragédias extremas que já estamos assistindo pelo mundo, né, ela tem histórias, sim, né, e é uma história que não é recente, né, a gente conhece um pouco dessa história desde, por exemplo, a contribuição do Charles Darwin com a teoria da evolução das espécies, né, mas a discussão que ele fez é mostra uma história dos seres vivos no planeta, né, mas há aqueles que estudam as eras geológicas da Terra, né, que vão mostrar que houve mudanças na superfície da Terra, nas formas vivas encontradas na Terra, a própria origem da vida vem de um processo histórico, né, essa origem da vida que chega à condição atual que conhecemos passou por tantos períodos diferentes, então, essa teoria das eras geológicas, ela se reporta, né, e tenta identificar intervalos de tempo na escala do tempo geológico para identificar uma série de transformações, eventos que ocorreram durante a formação e a evolução do planeta Terra, né, então, quando a gente olha essas várias delimitações no tempo que é proposto para entender a história da Terra, né, se a gente pegar essas divisões em éon, era, período, época, idade, né, vamos pegar aqui esse intervalo mais recente que inclui a era do paleozoico, mesozoico, cenozoico, e nós estamos aqui no período quaternário, na época do holoceno, né, tanta coisa aconteceu, tantas centenas de milhares de anos deram, né, e por que que eu estou falando dessa história da Terra, né, porque no período quaternário, que data de cerca de 2,6 milhões de anos atrás, o início dele, e segue até o presente, a gente tem as épocas do Pleistoceno, do Holoceno, e o homem, né, o Homo sapiens, aparece na Terra há cerca de 250 mil anos atrás, no Pleistoceno ainda, período aí que teve também as glaciações, teve mudança na temperatura da Terra, né, foi chamada aí da Idade do Gerro, e o período atual que é o Holoceno, é um período em que os mamíferos são dominantes, é um período bem recente comparando a história da Terra de cerca de 11 mil anos atrás que ele se iniciou, né, e também quando vão terminar os efeitos da última glaciação e a temperatura da Terra vai se estabilizar no nível que agora está sendo afetado, né, então esses 11 mil anos é um período que vai se dar essa estabilização da temperatura e que a gente tem uma estabilidade ecológica que permite aí o desenvolvimento da flora e fauna tal como hoje conhecemos, né, e permite, portanto, a estabilização da vida no planeta tal como hoje conhecemos. Veja como isso tudo é delicado, né, como é resultado de uma história que vai de centenas de milhares de anos como é recente, né, como é uma construção específica de um tempo específico, né, e a gente, os seres humanos, conseguiram desenvolver, né, passar da condição de nômeros para grupos sedentários que têm uma morada que desenvolve a sua, produz esse espaço urbano, produz, tudo isso que a gente conhece hoje, né, são coisas que se tornaram possíveis diante de uma estabilidade ecológica que foi alcançada pela dinâmica geral aí que se desenvolveu ao longo do tempo, né, que os seres vivos vários, além dos seres humanos, contribuíram para isso, para essa dinâmica, para essa estabilidade que nós estamos hoje de alguma forma modificando, sem sabemos em que direção isso vai dar, né, temos várias previsões para falar do aquecimento, para falar do que isso pode afetar uma série de dinâmicas e consequências várias sobre a vida humana, oi, desculpe, tá tendo Andréia, você fecha o microfone, por favor, só para a gente, obrigada, viu? Desculpa, obrigada. Bom, então, continuando aqui, eu quis, fazendo referência às eras geológicas, trazer um pouco mais de informação para a gente entender o quão especial é esse ambiente que se criou na superfície da Terra, que permitiu se desenvolver essa vida que a gente conhece, esses seres vivos que a gente conhece, né, e, portanto, isso que está acontecendo agora, né, também mostra uma potência imensa da ação da sociedade contemporânea, da sociedade capitalista, para fazer um trabalho em poucos séculos e transformar dinâmicas que levaram milhares de anos para se estabelecer, né, e alguns dizem que por tudo isso a gente deveria considerar que estamos numa um novo período, né, nessas divisões do tempo geológico da Terra, a gente estaria entrando num novo período que poderíamos chamar de antropoceno para falar assim, olha, isso que a gente conhece agora como sistema do planeta Terra, sistema dinâmica geral desse planeta, foi o homem que criou. Há muito debate em torno disso. Recentemente teve uma reunião dos especialistas, uma comissão dos estudiosos da estratigrafia, as camadas da Terra, tal, para avaliar se essa denominação deveria ser aceita oficialmente por eles que são reconhecidos como quem tem o direito de dizer sobre a história geológica, a história da Terra, e ainda estão adiando aceitar essa denominação. Então, oficialmente, esse termo de antropoceno não foi aceito por unanimidade, não é oficialmente o que se coloca, não aparece, se portanto naquele, naquela tabela que eu acabei de apresentar a vocês, então, depois do holoceno, a gente não entrou na época do antropoceno, pelo menos não em termos oficiais, está aí o debate, mas há, desde os anos 90, que o Paul Crutzen vem dizendo que sim, que entramos, que os dados que se reportam às mudanças que vão se observando desde a Revolução Industrial, portanto, no século XVIII, tem vários elementos aí para sustentar essa ideia de que é uma época nova que pode se denominar de antropoceno, porque é diferente do holoceno, cuja estabilidade geral, assim, do sistema do planeta, da temperatura, da dinâmica dos seres vivos e tudo mais foi se constituindo e tinha um perfil específico, agora as coisas estão mudando e essa mudança é em grau suficiente, né, o antropoceno é uma mutação de profundas e abissais transformações em todo o sistema Terra, em todas as estruturas e principalmente nos quatro grandes níveis, a geosfera, biosfera, antroposfera, tecnosfera, é uma mutação não apenas do clima e da atmosfera, mas da vida como um todo, do humano, uma alteração da biota, que é a camada de vida que circunda a Terra e também uma alteração geológica e fisicoquímica, ou seja, mexeu-se com tudo, né, mexemos tão intensamente, tão fortemente a nossa sociedade contemporânea, tão recente na história da humanidade, mas tão violenta na sua capacidade de transformação, né, de forma tão intensa que temos um sistema Terra novo, né, segundo os que defendem a ideia do antropoceno. E aí tem alguns estudos que vão corroborar essa compreensão, né, vão dar mais elementos para sustentar essa compreensão. Um pesquisador chamado Johann Hochström, sueco, né, com sua equipe do Centro de Resiliência lá em Estocolmo, Em 2009, desenvolveu uma abordagem sobre os limites planetários, quais seriam os limites planetários, não no sentido absoluto, malthusiano, né, no sentido de que a dinâmica do planeta, ela funciona com essa forma de estabilidade relativa que a gente conhece dentro de determinados parâmetros, que são parâmetros que têm permitido a resiliência do sistema terra, ou seja, que mesmo aqui e ali havendo modificações, há uma tendência de recuperação daquele estado anterior, né, que as transformações pontuais. Então, essa resiliência, essa tendência a retomar a um certo grau de estabilidade, é o que eles estudaram, né, e eles entenderam que existem fatos que estão acontecendo, elementos que devem ser considerados, porque eles, eles sinalizam para fronteiras ambientais que precisam ser respeitadas e estão sendo muito tensionadas pelas ações que eles dizem da humanidade, que eu diria da sociedade contemporânea, né, se a gente não quiser degradar esse equilíbrio, afetar esse equilíbrio. Então, essa imagem aqui, eu vou tentar traduzir um pouco para vocês, nesse primeira circunferência aqui, onde aparece representado em verde o que está representado em verde são dinâmicas que, por exemplo, nessa faixa se reporta a acidificação dos oceanos, que é um processo que está em curso porque o dióxido de carbono, ele é absorvido pelos oceanos e se temos hoje na atmosfera uma quantidade maior de dióxido de carbono, significa que há uma tendência a que a água dos oceanos fiquem mais ácidas. Bom, esse processo que merece atenção, que pode afetar a dinâmica geral, a estabilidade geral, porque o oceano tem uma importância imensa para a reprodução da vida no planeta, pela dinâmica que ele tem dos seres vivos que comportam e como isso dialoga com todo o resto do sistema terra. Mas aqui, essa primeira faixa que fala da acidificação, pelos estudos que eles fizeram em 23, e foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um estudo completo de todos os processos, os nove que eles elegeram como processos que merecem a nossa atenção, porque se for ultrapassado o certo limite, tem um desencadeamento de processos de grande risco para a vida no planeta. Então, vejam que a notícia aqui, importante desse estudo de 23, é que seis, esses que estão marcados em, desculpe, em vermelho, né, e mesmo em laranja aqui, essas faixas, seis faixas de nove, já estão para além da linha verde, né, para além da circunferência que dava o limite de uma fronteira em que os processos não afetavam a resiliência do sistema terra. Então, as novas entidades, que são novos organismos, novos, desde microplásticos até transgênicos, são novas entidades que, produtos químicos, etc, que estão poluindo, que estão afetando o que era a dinâmica anterior do planeta, interagindo, então, desde a gente vem agora ver a mortandade em certas áreas do oceano, porque os animais ingerem plástico, a gente tem uma série de novas doenças, alergias, doenças autoimune, um monte de coisa, porque a gente está ingerindo também uma série de organismos e micro produtos que também têm consequências novas que a gente desconhece, enfim, esse, novas entidades pelos estudos estão bem acima de qualquer limite desejável, né, e aí a gente segue, as mudanças climáticas também estão em uma faixa já de vermelho de extrema preocupação, né, tem ameaça radioativa também, mas aqui a gente tem uma situação, então, que eu trouxe para conversar com vocês, para a gente entender que as mudanças climáticas têm sido extremamente debatidas, anunciadas, evidenciadas pelas tragédias que estão acontecendo, mas se a gente olhar a dinâmica do sistema Terra no conjunto, tem muita coisa que está acontecendo, que está forçando essa estabilidade que foi alcançada no Holoceno e a gente talvez devesse, né, talvez, devesse não, seguramente devemos dar mais atenção. Então, a integridade da biosfera também, o tanto que já afetou a forma como ela se distribui, se reproduz ao longo do planeta, né, as mudanças no uso da Terra, como é que isso está impactando, também já está na zona laranja, o uso da água doce, a gente já está no limite aqui, já tem um consumo acima da capacidade de reposição nos sistemas hídricos, né, o fluxo bioquímico também, aqui, principalmente do fósforo e do nitrogênio, que também estão sendo jogados de forma excessiva no sistema, isso tem a ver muito com a dinâmica de uma agricultura moderna, industrial, né, e a gente aqui não está nem falando dos agrotóxicos, quando identifica, isso aqui está presente nos fertilizantes, isso aqui são outros fenômenos. então, a gente tem curiosamente, relativamente controlado o problema do esgotamento do ozônio estratosférico, que foi um problema que no final do século 20 gerou grande polêmica, preocupação, que tem a ver com a história do buraco de ozônio, né, isso, de alguma maneira, se conseguiu controlar a produção dos produtos que causavam isso, isso está mais ou menos contido, né, a carga de aerossol atmosfera está mais ou menos controlada, mas são muitos os fatores, processos que estão num nível já de grande risco na dinâmica do planeta, e a gente tem que entender que está tudo conectado, né, então, quando a gente transgride um determinado limiar aí, que já indica um grau de impacto grande nessa estabilidade, a gente com certeza tem efeitos nos demais, né, aqui é por uma questão de método de pesquisa para poder fazer análise que estão individualizados esses processos, mas esses processos, na realidade, eles estão conectados, né, e aqui é também um trecho desse estudo, só para a gente ter consciência da rapidez com que esses limiares estão sendo ultrapassados nos últimos tempos, né, veja que em 2009, o primeiro estudo, eles identificaram aí alguns problemas mais graves, eles não conseguiram dar conta de levantar todos os dados para todos, as faixas aqui, mas a gente vai vendo que se a gente comparar 2009 com 2023, a realidade é muito diferente, mesmo de 22 para 23, né, como salta, os problemas estão se acelerando muito, então, repito, mesmo sendo uma questão que vem sendo bastante discutida nos eventos da ONU específicos para tratar da questão do clima, a mudança climática chega em 23 com esse nível de gravidade, né, e tendo se agravado muito nos últimos anos, então, tudo isso é para a gente pensar, com muita cautela sobre o que está acontecendo, então, é essencial reconhecer que além dos desafios ambientais que estão anunciados aí por esse estudo, a violação dessas fronteiras terrestres tem implicações profundas e abrangentes em termos sociais, afetando populações em todo o mundo, a interconexão entre questões ambientais e sociais é um aspecto fundamental desse contexto, considerando que muitas dessas transgressões acarretam danos à saúde humana, insegurança alimentar, migração forçada de comunidades, aumento das desigualdades sociais, potencialização dos conflitos locais e globais, estabilidade política e financeira, dentre tantos outros, e aqui eu gostaria de dizer que a gente também já assiste, faz algumas décadas, o drama dos, da imigração clandestina na Europa, das pessoas que morrem atravessando o Mediterrâneo, a gente tem notícia dessas migrações forçadas, o que às vezes a gente não dá muita atenção e desconhece é que muitos destes estão abandonando suas terras na África porque a desertificação tem avançado no território africano, já como um dos fenômenos relacionados a essas mudanças climáticas. Então, são muitos fatos que às vezes a gente nem relaciona diretamente, mas, como eu disse, a gente vai repetir outras vezes na aula hoje, está tudo relacionado, a ideia de que a sociedade é separada da natureza é uma invenção ruim que se deu por uma história que a gente traz desde o renascimento, da concepção de natureza na ciência moderna, enfim. Mas, quando eu falei antropoceno, eu disse a vocês que havia um debate polêmica e até discordância sobre a pertinência de usar essa denominação para falar da época da Terra hoje, como um novo momento da história da Terra. Mas tem um debate também, tem autores que afirmam que é o capitaloceno, que é uma obra do capitalismo, que é, então, um período muito específico aí, resultante desse modo de organizar a vida, a sociedade que a gente tem contemporânea. É um debate bem extenso, a gente não vai enfrentá-lo agora na aula, mas o que eu vou dizer é o seguinte, se o capitalismo criou responsável por essa desestabilização, por essas transgressões, por essas mudanças que estão se dando, eu espero que ele esteja indo embora. Eu torço para que algo diferente e melhor, mais consequente do ponto de vista social, ambiental, venha substituí-lo. Então, como nós teremos de lidar com os problemas que o capitalismo criou, ele abriu uma caixinha de Pandora e está tudo aí a nos cercar, eu acho que o que virá continuará sendo um mundo que nós em sociedade geramos e vamos ter que correr atrás para lidar com ele. Vamos ver o que se apresenta como soluções, como alternativas, é um processo de construção coletiva. Não conheço nenhuma utopia, nenhum projeto que tenha a listinha, a receita, então, como que a gente vai ter que fazer daqui para frente? O fato é que estamos juntos nessa nave mãe, a mãe terra, e vamos ter que descobrir como continuar vivendo e partilhando desse espaço, desse território, desse planeta, enfim. Então, aqui, eu penso que o capitaloceno, para mim, não se adequa com o termo, porque eu espero que ele vá embora, que ele esteja com seus dias contados, mas o drama que ele instalou vai nos acompanhar, e a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita ciência, muita troca de saberes com povos que pensam diferente, que lidam diferente com o ambiente, com a natureza, enfim, para inventar formas novas de habitar diferentes da que a gente conhece, todos nós que estamos aqui nascemos já no contexto do capitalismo. E aí, eu acho que a gente trouxe uma herança, nós, da academia, na ciência, tal, de uma ideia que se fortaleceu muito no iluminismo, de dominação da natureza, a gente está descobrindo que não é simples lidar com essa dinâmica natural, que é mais complicado do que a gente imaginava, mas o desejo de dominar a natureza motivou e legitimou a busca pelo conhecimento desde a Renascença, quando se acreditava que Deus dera ao ser humano essa prerrogativa, quer dizer, dominar a natureza era algo que tinha sido determinado pelos céus, a gente tinha essa missão, né? A noção de dominação da natureza assume uma grande importância, inclusive no pensamento iluminista ocidental, que aliou essa ideia com o ideal de emancipação social, de autorrealização do indivíduo, então, as revoluções burguesas que aconteceram para destituir o poder da igreja, destituir o poder dos reis, em nome de um projeto de emancipação social, esse projeto também tinha aí a ideia de que a gente podia, por meio do conhecimento, entender as leis de funcionamento da natureza e lidar com elas de forma sábia, dominando-a, né? Ocorre que essa concepção, né, que joga no indivíduo esse poder, que joga numa herança dos céus esse poder, está abstraindo algo fundamental, que é como é que essa sociedade se organiza para decidir como vai gerir e como vai administrar as tais leis da natureza, que outras leis se impõem para essa sociedade, às vezes, na maior parte das vezes, inclusive, em primeiro lugar, em detrimento das ditas leis da natureza, né? Então, essa noção, ela também deriva da separação entre sociedade e natureza, que foi estabelecida pela abordagem cartesiana entre outros filósofos do período, e se relaciona diretamente às práticas econômicas e políticas do capitalismo, tornando-se também constitutiva do pensamento da ciência moderna. Então, juntou uma coisa com a outra, havia uma discussão filosófica, mas, naquele momento, as práticas econômicas e políticas, a sociedade, em geral, ela concebe, ela desenvolve suas teorias, ela vai fazer suas formulações em diálogo com os fatos que estão se dando na realidade. E, nesse processo todo, o iluminismo, as revoluções burguesas, a gente tem a estruturação do capitalismo, e essa ideia que a sociedade é uma coisa, é a natureza, é outra separadinha, é ótima, porque a natureza fica ali coisificada, fica ali o objeto para o usufruto do capitalismo. Bom, essa ideia tem oscilado, às vezes, uma visão bem otimista, que é essa que atribui cegamente o poder para a ciência, a tecnologia, para moldar essa natureza conforme os nossos desejos, mas também, às vezes, aparece a visão pessimista, mais determinista, que vai explicar os fenômenos sociais a partir de determinações e limites naturais como a visão malthusiana. Então, tem um debate aí que a gente chega hoje para discutir a mudança climática, o aquecimento global, diante de dúvidas, como é que eu vou falar sobre isso? É uma discussão que passa pela dominação ou não dominação, tem alguns que dizem que é a vingança da natureza, outros falam simplesmente a destruição da natureza, e a gente propôs o título da aula para falar de produção da natureza. Então, aí tem um geógrafo chamado Neil Smith, que foi quem apresenta, inicialmente, essa ideia. Ele propõe esse conceito como um caminho para superar a concepção burguesa de natureza e também a ideia de dominação da natureza, que estão muito relacionadas, né? E ambas estão ancoradas num processo que pensa a natureza de fora da sociedade, de externalização da natureza. O conceito de produção, tal como utilizado na tradição marxista, não se reduz ao sentido puramente material que possui para a economia, mas apresenta um sentido ontológico, um sentido constitutivo do social, ou seja, o homem produz história e natureza ao produzir e reproduzir a sua existência, são coisas intrínsecas à existência humana, porque a gente para existir precisa, né? Quais são as necessidades básicas? Comer, se proteger, se abrigar, se vestir, isso a gente faz como? Interagindo com a natureza, né? E nessa interação diz a teoria da evolução que o macaco ele se desenvolveu no sentido do homem, da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de interagir, transformar o seu ambiente, o seu território, na medida em que estava ali produzindo, estava ali agindo para assegurar a sua existência, a sua reprodução social. Então, essa ideia de produção vem daí e é uma ideia forte para a gente o tempo todo reconhecer que essa conexão ser humano, natureza, ela é ela é algo imanente, ela é algo que está posta como condição da existência humana, né? Então, a ideia de produção do espaço, que na geografia é uma ideia importante, tem muitas teorias sobre isso, o Nismith vai dizer, ela geralmente parte do conceito de um espaço abstrato, às vezes, como o espaço absoluto do Newton, e desconsidera ou diminui a importância da natureza, a natureza em geral é reduzida à condição de um substrato sobre o qual se desenvolvem os processos e a gente da geografia crítica, sobretudo, fica muito preocupado com esses processos produtivos e a natureza fica ali de segundo plano, a gente quando enxerga, ela enxerga para dizer, opa, ela foi destruída ou alguma coisa do tipo, mas se a gente entende que essa existência do ser humano, ela depende ontologicamente dessa relação com a natureza, então, essa natureza que a gente modifica, a gente destrói, a gente destrói certos equilíbrios que haviam, certas formas como a natureza estava se pondo, certas dinâmicas, e surgem outras, né? Essa natureza do aquecimento global é a natureza que criamos, ela não foi embora porque a gente acabou com ela, ela ficou diferente, ela ficou agora, talvez, mais difícil para a gente lidar com ela, porque a gente conhecia um outro tipo de dinâmica, né? Então, a separação do espaço relativo e do espaço absoluto do Newton ofereceu meios pelos quais um espaço social poderia ser separado do espaço físico, sendo o espaço social definido não em relação a uma natureza primeira, independente, exterior, mas a uma segunda natureza humanamente produzida, então, quando se pensa a natureza junto com a sociedade, normalmente se quer pensar aquela natureza ali, a agricultura, onde a sociedade fez ali uma intervenção direta, específica, né? Mas a gente tem que pôr isso em perspectiva e pensar isso em termos de totalidade. E aí a gente pergunta, como se dá, então, a produção capitalista da natureza? A relação com a natureza é unificada em escala mundial pelo processo de produção capitalista e pelas determinações do valor de uso e do valor de troca, de modo que não é apenas a natureza local e imediata que é produzida, mas a natureza como totalidade. Para a Smith, a produção do espaço está inserida no processo mais amplo de produção da natureza, o que nos leva a entender que o espaço é construído e o ambiente urbano faz, o espaço construído e o ambiente urbano fazem parte da natureza produzida sob o capitalismo. Não vamos separar. A cidade é natureza. Quando a gente tem o rio, como aqui em São Paulo, que foi aterrado, que foi canalizado, e a gente vem, o rio mostra que está ali. Ele está ali junto com todo o resto da dinâmica da natureza num ambiente construído. As diferentes naturezas produzidas estão distribuídas de forma bastante desigual entre os países, bem como no interior dos mesmos, e são apropriadas de forma também desigual pelos diferentes povos e classes sociais. A apropriação da natureza como bem privado e monopolizável tem enormes consequências sociais, dentre as quais pode-se destacar, como exemplo, o limitado acesso da maioria da população às áreas de maior qualidade ambiental e o seu crescente adensamento em áreas degradadas, como ocorre nas periferias das grandes metrópoles mundiais. Eu estou vendo que o meu tempo está apertado, eu vou dar uma corridinha agora e na hora do debate, se vocês quiserem, a gente retoma com mais calma alguns pontos que vão ficar um pouco mais corridos. Então, de novo, perguntando como se dá a produção capitalista da natureza, eu destaco aqui que ela é internalizada como matéria-prima, como meio-produção, força de trabalho, privatizada, precificada, tornada alienável, ou seja, ela pode ser transacionada, trocada, ela assume a forma de mercadoria. Esse processo está relacionado, em geral, com a expropriação. Então, outros modos de vida e de relação com a natureza são subordinados ou destruídos. O pensamento do Smith nos oferece uma contribuição muito especial, ele é fecundo por permitir tratar da questão ambiental para além do registro da denúncia, por nos convidar a refletir sobre quais tipos de natureza nós queremos produzir e qual o nosso papel nesse processo. Ele chama, portanto, a atenção para o caráter político dessa questão. Todo projeto sociopolítico é também um projeto ecológico, mas sabemos que falar de produção da natureza não é imaginar que nós temos total controle sobre a natureza, deixa de lado a ideia de domínio, vamos pensar aqui a produção e, como dizem alguns, no caso do campesinato, há uma coprodução da natureza, então, uma produção em que não é só o agente social que entra em cena, mas a natureza com seus mecanismos convergindo para um processo mais geral. Outro conceito muito importante nessa discussão que nos ajuda a pensar essa dinâmica, que essa relação sem a separação é a ideia de metabolismo, sociedade e natureza, que se volta para a apreensão do sentido geral das trocas entre as várias partes, entre sociedade e a natureza. E o Marx já falava disso quando analisou no século XIX a situação do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, e eu trouxe aqui uma citação longa que ele finaliza dizendo que a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda a riqueza que é a terra e o trabalhador. Então, tem muita contradição nessa relação, nessa relação que às vezes no primeiro momento pode resultar num aumento de produtividade, pode resultar num aparentemente num ganho em relação aos interesses sociais pós-pós, e que sociedade é essa, que o interesse principal é o lucro de alguns em detrimento de interesses vários, inclusive da possibilidade de manutenção de certos equilíbrios naturais. Então, a gente tem essa dinâmica, como se dá a produção da natureza de várias formas, traz no pacote fenômenos como esse do aquecimento global, que eu não vou entrar aqui na dinâmica física, climática que vocês já tiveram com o Emerson, mas tem responsáveis por isso. Esse aquecimento global tem a ver com a forma como produzimos energia, nossa sociedade é extremamente energético, dependente, continuará sendo, se pensa hoje em formas de energia renovável, mas não se pensa em diminuir o consumo, quem é que vai querer deixar de carregar o seu celular, entre outras coisas. Então, somos muito dependentes, vamos ter que descobrir um jeito de lidar com tudo isso de forma melhor, porque os combustíveis fósseis que foram a principal fonte de energia, eles são responsáveis pelos gases de efeito estufa, e eles têm contribuição direta para esse cenário que a gente está discutindo hoje. Mas quando a gente fala de responsabilidade, tem vários níveis diferentes de responsabilidade, às vezes a discussão ambiental leva o indivíduo a pensar que se ele fizer a coleta seletiva do lixo, se ele for cuidadoso e menos consumista, se ele individualmente tiver tais e tais procedimentos, comportamentos, ele vai contribuir para salvar o planeta. Bom, é preciso que a gente discuta isso coletivamente, é preciso que a gente pense para além do indivíduo, é preciso que a gente pense em forma de gerir esses processos, porque a gente mexeu tanto neles, a coisa ficou tão complicada, que a gente tem que descobrir estratégias novas para lidar com eles. e tem alguns segmentos que têm uma responsabilidade muito grande, sejam os governos, mas sejam as empresas e no caso específico da emissão do carbono, a gente tem grandes recordistas, empresas ou países que têm uma contribuição tremenda para esse processo. A China hoje lidera como emissões, esses números aqui são números cumulativos, então, esses 276 mil toneladas de carbono equivalente, considera aí uma história, não é, esse ano que passou, não é, aqui está dando dia 854 a 2022, né, quando a gente olha por empresas, a gente também vai ver grandes empresas da área do petróleo, da área do carvão, né, enfim, que estão com uma responsabilidade imensa, a contribuição deles em percentual para o fenômeno do aquecimento global é mais do que 50%, é algo, então, que a gente pode dizer tem responsáveis por isso, e socialmente a gente teria que impor, né, conter, né, impor regras, limites e formas de se recompor, né, compromissos aí para essas empresas contribuírem para mudar esse cenário, né, então, aqui, esse outro gráfico, essa outra tabela fala muito de países, tal, para a gente ver um pouco, os Estados Unidos, ele, como ele está mais representado por grandes empresas, ele está distribuindo, hoje, os países como China, União Soviética, ex-União Soviética, ou Arábia Saudita, que tem nas reservas de petróleo, destaca-se mais em primeiro lugar, né, então, nesse contexto, se fala em economia verde, por quê? Porque já sabido e quase consenso que temos um problema seríssimo para resolver, e aí, na verdade, os governos não conseguiram, mesmo discutindo isso já há décadas, encontrar um caminho para regular frear, conter essa tragédia, então, a ideia ótima, muito boa, que foi lançada no debate e que está sendo implementada, é a ideia da economia verde, então, a ideia de que a política ambiental pode ser concebida como uma oportunidade de novos investimentos, aí a empresa vai querer, de alguma maneira, ter algum cuidado ambiental, porque ela vai lucrar com isso, né, essa proposta é terrível, porque essa proposta que parte da ideia de que o incentivo econômico, em vez da regulação, em vez da fiscalização do Estado, é a estratégia que deve ser principal para conciliar economia e ecologia, né, essa ideia transforma a natureza em capital natural, ela já era mercadoria dentro do capitalismo, mas agora ela virou uma mercadoria mais preciosa, e isso tensiona todo um movimento de investimentos, e os investimentos da forma como hoje funciona a economia, com o grande protagonismo do sistema financeiro, da financiarização, vai tornando, a gente tem hoje várias formas de grilagem, grilagem verde, de buscas de privatizar essa natureza, esse capital natural, ainda essa busca mais estimulada por políticas que surgiram em nome da sustentabilidade e da salvação do planeta. Então, são muitas contradições, o texto que a gente sugeriu para ler, que é só agora a gente chega nele, desculpem, porque eu achei que esse debate introdutório ia ajudar vocês a entenderem melhor esse debate da economia verde, né, a economia verde vem com os princípios ESG, que são princípios de ambiente, sociedade, governança, né, que é um conjunto de padrões e práticas boas que a empresa deve ter, a empresa deve ter, principalmente aquela que opera na bolsa, para o investidor olhar para ela e confiar nela, confiar no desempenho dela, sobretudo no desempenho da governança, que ela é transparente, que ela mostra a contabilidade dela, porque o investidor, ele quer saber disso. Então, tem uma dinâmica extremamente contraditória. tem uma dinâmica que aparece como a alternativa, mas ela já vem sendo posta como alternativa de muito tempo, já temos aí pelo menos mais de 10 anos, isso tem ganhado mais importância no debate e na agenda empresarial, mas os resultados são de continuação dos problemas e agravamento, inclusive. Então, aqui, só para fechar, as emissões no Brasil, o perfil das emissões brasileiras, elas são majoritariamente resultante da mudança no uso da terra e da floresta, ou seja, do desmatamento, em 21, isso correspondeu a 49% das emissões, e da agropecuária, corresponde a 25% das emissões em 21. Na agropecuária, tem muito aí a questão da emissão do metano, que é a pecuária, que o animal que é ruminante, ele vai eliminar esse gás e tem um impacto importante também. Então, diferente de outros países, que são as indústrias, que são a queima para a produção de energia e tudo mais, como a nossa matriz energética, em grande parte, hidrelétrica, ela não vai emitir tantos resíduos, tanta poluição, como em outros lugares que usam carvão. Enfim, então, a gente tem esse cenário, as nossas próprias contradições desse processo, o desmatamento, que além de emitir e agravar a questão do aquecimento, nos desprotege como receber essa nova dinâmica da mudança climática, porque se a gente não tem as margens dos rios protegidas, se a gente não tem a cobertura vegetal para absorver parte do impacto dessa chuva, para conter com suas raízes parte dessas águas, essas águas vão todas para a calha do rio e o rio vai transbordar. E é esse cenário terrível que a gente está assistindo. Desculpem, eu vou parar aqui, para poder dar tempo de vocês falarem um pouquinho. Obrigada pela atenção. Vou fechar aqui também o slide, tá? Beleza, professora, obrigada pela aula. Então, nossa, minha câmera demorou para ver. Enquanto a gente agora vai abrir para o espaço de debate e eu queria falar para o pessoal que, bom, conforme, se a professora tiver tempo, a gente pode ir debatendo conforme vai vindo as questões aqui. Quem precisa sair, pode sair, que foi feito, já passou a lista de presença. Mas, enfim, antes da gente abrir para o espaço, já temos algumas perguntas e a gente pede para as pessoas digitarem as perguntas no chat, que a gente vai fazer a cada uma rodada de três perguntas, a professora responde, aí assim vai indo. Bom, nosso chat, enquanto a professora estava ministrando a aula, a gente está tendo um debate sobre capitalismo sustentável. Se a professora Marta quiser fazer algum comentário sobre isso, acho que antes da gente, porque foi uma aula bem crítica, né, ao modo de produção capitalista, eu acho que um comentário desse se conversa com a aula, então se a professora Marta quiser fazer, se a professora liga os comentários ali, capitalismo na vida, capitalismo na liberdade econômica, até uma própria sugestão, que o que falta é trabalhar em conjunto a sustentabilidade mais capitalismo. Sem capitalismo não há desenvolvimento. Engraçado que sustentabilidade mais capitalismo é a economia verde, né, que a gente falou agora há pouco. Mas, enfim, eu até agradeço as manifestações, eu não vou conseguir agora ler tudo que está no chat, ainda bem que o Wagner está me dando aí um certo resumo, eu acho importante que as pessoas se posicionem, defendam suas convicções, né, e a gente vive um momento muito difícil, eu penso, muito desafiador, porque a gente tem novos problemas e problemas gravíssimos, né, e a gente não tem nenhuma utopia, né, mesmo a palavra utopia já diz, não é a fórmula pronta, mas pelo menos o sonho, o projeto, né, é uma utopia bem desenhada, que aponte uma direção e diga, gente, é melhor ir por aqui, a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que descobrir, e eu penso que esse sistema que a gente chama de capitalismo, ele nos trouxe essa dinâmica, né, essas transformações intensificadas, aceleradas, e essa estabilidade de alguma maneira rompida, e então ele nos trouxe esse desafio, e a economia verde que se propõe a ser a forma de enfrentar isso já é um desdobramento da ideia de desenvolvimento sustentável, que foi uma ideia que primeiro apareceu, né, nos anos 90 e já nos anos 2000 vai ganhando outra forma, porque o desenvolvimento sustentável sempre dizia, a gente precisa trabalhar junto com a dinâmica econômica capitalista, mas o Estado, a legislação, vai dar os limites e regular para que esse desenvolvimento se mantenha no perfil sustentável, era essa a ideia, e depois que se viu que o Estado não estava dando conta e, sei lá, a dinâmica não estava entrando nesse eixo, a ideia, não, a grande ideia foi a própria economia, é o próprio mercado, né, uma ideia muito, muito de dentro do que a gente vive hoje, que é o horizonte do neoliberalismo, o próprio mercado é o melhor caminho para resolver isso e é o que está sendo feito prioritariamente agora, quando o próprio governo Lula entrou diferente do governo anterior, preocupado com o desmatamento na Amazônia e tantos outros processos que têm impacto ambiental, esse compromisso do governo tem vindo, sobretudo, com o interesse de implementar ações nessa linha de economia verde, trazer investidores para fazer investimentos verdes, etc., e, infelizmente, eu não concordo com quem acredita que esse caminho é promissor, infelizmente, porque seria mais fácil se de fato fosse promissor, que a gente já estaria, pelo menos, numa trilha, quando eu digo a gente não tem nem a utopia, a gente tem o desejo de mudar, a gente sabe que precisa mudar, a gente não sabe exatamente como o que fazer, mas eu penso que a sociedade, ela é hoje uma sociedade muito contraditória, porque é muito diferente as formas em que as desigualdades sociais se apresentam em relação a outros tempos, e a gente, às vezes, se ilude achando que esse sistema ele está integrando mais pessoas, mas quando a gente vê as estatísticas que as maiores fortunas no mundo estão cada vez mais gerindo uma massa maior da riqueza mundial, ou seja, que está havendo tanta concentração, quando a gente vê que o debate hoje não é revolução social em nenhum país, nada disso, é a distribuição da fortuna dos grandes, maiores riquezas. Então, assim, quando a gente vê para onde está indo alguns debates, a gente fica pensando assim, olha, isso é revelador dessa sociedade que a gente construiu e a gente tem que dar conta de construir alguma coisa melhor se a gente quiser ter condições de enfrentar esse desequilíbrio, essa mudança, essa ruptura que está se dando aí e envolvendo o interesse da maioria, então, assim, contemplando o que é o interesse da maioria, ou seja, óbvio que eu acho que ninguém quer passar por isso que a gente está passando agora no Rio Grande do Sul, mas também, claro, sabemos que aquele que tem o que são as exceções, que tem a possibilidade de se deslocar de helicóptero, que tem a possibilidade de ter casas de vários lugares do mundo e etc., ele está menos afetado por essa dinâmica, por mais que ele possa ter ali os seus negócios, sua empresa, os seus recursos também foram afetados pela inundação. Então, são muitas desigualdades e muitas contradições que esse sistema traz, a liberdade, a liberdade é uma liberdade interessante, eu acho, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, isso é muito importante, com certeza, mas tem muitas outras questões também em jogo. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa, alcança alguma coisa, a gente quer a outra, né, mas a gente precisa uma sociedade mais, menos desigual, isso, para mim, eu tenho clareza sobre isso. Então, vamos ter que inventar alguma coisa que não seja a lei maior o lucro, né, que é da concentração, essa lei é a lei da concentração, porque o lucro, ele é o que está dando o lastro para acumulação e concentração, enfim. É um debate que ninguém vai mudar a ideia do outro agora, em dois, três minutos, mas me parece que o que eu estou defendendo tem alguma coerência com o que eu falei durante essa primeira hora da aula, enfim. Com certeza? até para a gente refletir que liberdades são essas, né, que a gente tem no capitalismo, que é uma, às vezes, é uma liberdade limitada, né. Mas, enfim, vindo para as outras perguntas que foram feitas, então, eu vou ler três perguntas e a professora daí responde e assim a gente vai indo, tá? A gente vai aceitar perguntas até 19h35, uns dez minutos, assim, para serem redigidas. e, claro, quem fez a pergunta também, daí pode, caso não se sinta ainda contemplado com a resposta da professora ou queira acrescentar algo, pode ir escrevendo conforme a professora vai falando. A questão um que foi elaborada pela Patrícia Martinelli é, o que a universidade poderia fazer na extensão? A culturalização da extensão nas universidades com preparo e financiamento poderia contribuir para ações práticas nas comunidades? Tá, aí a segunda pergunta é do Fernando Mancini. Para mim, como geólogo, o antropoceno se enquadrava muito mais com uma idade histórica como seria também o capitaloceno e o TECT, T-E-C-T. Eu acho que, bom, a questão é se o antropoceno então se enquadaria como uma idade histórica ou realmente uma idade geológica? Oi, o resto da questão está umas duas mensagens que eu continuo em que se entende. Desculpa aí. Ah, não. Imagina. Então, repetindo aqui. Para mim, como geólogo, o antropoceno se enquadra muito mais como uma idade histórica como seria também o capitaloceno e o tecnotoceno. Tentativa de nomeação da atuação humana no sistema Terra na década de 90. O que a professora acha? Você disse que eram três perguntas, né? Isso, agora foram duas. Da Universidade, da Ritualização, essa do geólogo, do Fernando. E a terceira que apareceu outras mensagens. Do Rodrigo. Acho que não foi bem uma pergunta, mas acho que a professora poderia comentar sobre isso também. E é. Do Rodrigo Aparecido Ferreira. Devido à bipolaridade partidária no Brasil, falar as mazelas do capitalismo em grupos de amigos, em famílias ou em sala de aula é bem complicada, é bem complicado. Então, como a professora sugeriria apontar, né, essas questões aí dado ao nosso ambiente bem tenso, né, do capitalismo? Do capitalismo, desculpa, eu vou dar a palavra, da polarização que a gente enfrenta, a polarização política. Tá, obrigada pelas questões. Então, sobre a curricularização, é uma boa pergunta, né, que é um tema importante agora, que as universidades estão se adaptando a essa nova regra, nova demanda. Sim, eu penso que esse trabalho, esse engajamento da universidade com a sociedade geral, né, mas com demandas específicas da sociedade, que cada curso, cada formação, tem mais afinidade, isso, isso, isso é muito positivo, é difícil de construir por vários aspectos, mas é necessário, né, entre os aspectos vários, eu acho que a gente tem um processo que o trabalho das universidades, ele tem, tem uma dinâmica, uma demanda já bem grande, vamos dizer assim, e aí, essa, essa, esse trabalho de extensão, né, essa curricularização, esse envolvimento com a extensão, vem, a extensão sempre fez parte das atividades que a gente desenvolve como universidade, mas vem agora, né, num patamar, no que sinaliza para a necessidade de a gente ampliar isso, essas atividades, esse compromisso, então, isso é um desafio muito grande. acho que para as várias áreas, né, do conhecimento, cada uma com a sua particularidade, mas na geografia seria muito, muito bom, né, se a gente conseguisse ter mais interlocução e fazer esse alcance, né, esse curso é um curso de extensão, a gente tem poucas oportunidades para estar conversando com as pessoas que estão fora da dinâmica e da formação de graduação como a gente está habituado, né, então, estamos com vocês hoje conversando e essa troca é fundamental. Enfim, é alguma coisa que precisa da construção, né, que depende da iniciativa da universidade, tudo, mas que vem aí envolvendo também as outras partes, precisa encontrar quais são as demandas para fazer a convergência. Agora, a discussão do Fernando sobre as denominações e se é uma questão de idade geológica, né, ou não, ou histórica, é que, na verdade, eu entendo o que você está colocando, bom, chamar de capitalocena e dizer que é mais uma idade histórica, então é melhor chamar de capitalismo, né, mas é um debate para nos fazer refletir sobre o tanto que as nossas ações, a nossa sociedade contemporânea, tem modificado as dinâmicas do sistema terra, né, então, eu penso que, mesmo que haja muitas, muitas polêmicas, muitas dúvidas, e você, sendo geólogo, talvez até conheça melhor do que eu, você se referiu a esse tecnogênico que eu até desconhecia, mas, enfim, apesar disso tudo, eu acho que tem um mérito, esse debate, tem um mérito de sinalizar para isso, né, que eu acabei de falar para a intensidade dessas transformações, né, e é um dinamismo que esse sistema terra tem, que foi modificado, já está diferente, né, então, não sei como é que isso, que desdobramentos teremos, né, como é que isso segue, né, que, enfim, que dinâmicas que virão, mas eu penso que é um marco, se a gente continuar no Holoceno, porque há alguns séculos vai ter aquela coisa, o momento de inflexão do Holoceno, vai ter, vai ter alguma, alguma referência, se não é exatamente o caso de já definir como uma novidade, eu acho que, de alguma maneira, também não passa desapercebido, né, enfim, eu gosto do que o debate provoca, né, de reflexão. E o Rodrigo, quando as dificuldades, as dificuldades são grandes, a gente tem que aceitar e fazer o debate, eu sei que é difícil, inclusive, quem se colocou aqui defendendo o capitalismo para uma professora que fez a aula no teu que fiz, eu acho, por isso que eu agradeci, eu acho importante que a gente explicite, que a gente entenda que o debate de ideias não deve se transformar em rivalidades pessoais, né, em intolerâncias, em, que é exatamente o problema da polarização que a gente hoje enfrenta, né, a gente tem que conseguir, a política é isso, é o mundo, é essa dimensão do debate, das diferenças de opinião e da necessidade, se a gente partilha, né, o mesmo planeta, o mesmo espaço, a mesma cidade, enfim, se a gente convive na mesma sociedade, o desafio de, de chegar a algum ponto de negociação, né, de, de encontrar, apesar das diferenças, pontos negociados de convergência, pontos negociados, que quer dizer assim, você pode até continuar pensando de um jeito e eu de outro, mas para aquele assunto a gente acabou combinando que essa medida, nesse momento, é o que vai ser tomado, né, e é, nesse sentido, né, o capitalismo, suas contradições, a liberdade relativa, um monte de coisa que a gente pode passar horas debatendo aqui, eu, eu vou dizer que eu confio na democracia, e a democracia é um regime, né, político, que precisa ser aperfeiçoado sempre, a democracia que eu acredito e busco, seria, talvez, algo um pouco diferente do que a gente tem hoje, né, no sentido que a gente chamaria de uma democracia real, enfim, que, por exemplo, a diferença de recursos para bancar uma eleição não impactasse tanto no resultado final desses votos, entre tantas outras coisas que a gente poderia dizer, que, obviamente, para funcionar tão diferente assim, a própria sociedade já teria que estar também com algumas outras coisas resolvidas, então, mas eu quero reafirmar, então, que eu acho que sim, a liberdade para escolher o futuro que a gente quer, né, ela é necessária, é fundamental, na forma como estamos vivendo hoje, como o poder do dinheiro, dos lobbies, ele é tão decisivo, para as leis que são aprovadas, para as políticas que são implementadas, etc., o nosso desejo de liberdade, de decidir sobre os rumos que a gente quer tomar na política, na vida e no nosso futuro, essa liberdade, ela fica muito, muito minada, muito, muito prejudicada, ainda mais quando tem também controle de notícias, fabricação de fake news e influência da opinião pública por mecanismos vários para, exatamente, desvirtuar esse processo democrático, para tirar de nós, de cada um de nós, o poder de acompanhar de fato o que está acontecendo, na realidade concreta e a partir disso, dessa compreensão, do acesso à educação, ao conhecimento para poder ter instrumentos para pensar melhor de forma mais clara sobre determinados temas, tudo isso, todos esses instrumentos, se eles estão nos faltando, se de alguma maneira eles estão prejudicados, a nossa liberdade está tolhida, então, são fatos para a gente disputar, criticar e a nossa sociedade como está organizada, dando tantos direitos a certos grupos, que estão no poder financeiro, e tudo isso dificulta essa liberdade e esse ideal de democracia que eu acho que eu, pelo menos, sonho, se tem alguma utopia para mim é essa, mas tem que vir o resto do pacote, não adianta falar só disso, que sociedade é essa, que natureza é essa, enfim, desculpem, alguém levantou a mão aí? Fui eu, só por uma questão mais de tempo, mas enfim, é, bom, da Stella Cooperman Pesso, provavelmente nos próximos anos e até o fim da minha vida, o capitalismo será o sistema vigente, como os geógrafos poderiam contribuir ou intervir diretamente no mercado com as empresas mudando essa lógica degradante, considerando que elas têm muita responsabilidade na mudança desse panorama catastrófico. Pergunto isso porque é muito comum a nossa atuação no setor público, privado e nos movimentos sociais. Ok, essa é a pergunta da Stella. acho que do Fabrício da Fonseca Monteiro. Professora Marta, desde 2018 está havendo uma destruição das legislações vigentes sobre o meio ambiente, apoiada com financiamento do capital financeiro e político de grandes corporações. Desculpa que veio um barulho bem forte aqui no corredor, mas eu acho que pelo que eu entendi da pergunta era para a professora falar um pouco sobre isso, dessa destruição da legislação ambiental. Nós temos uma terceira pergunta. Acho que nós não temos uma terceira pergunta. Ok. e uma acho que complementação da pergunta da Stella que fez a primeira sobre a intervenção lá do geógrafo nesses espaços de forma a intervir que não pelo essa proteção da natureza também está vinculada com a transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho causando esgotamento do trabalhador e estimulando ainda mais o consumo. Então acho que complementando a questão dela sobre como intervir diante de todas essas dinâmicas que estão bem atuais. Tá. Então vamos lá. Obrigada, Stella, e esse complemento aí. Foi você que fez, Wagner, o complemento? Mas olha, então vamos lá. Acho que a gente como geógrafo, a gente tem condições de compreender um pouco melhor esses fenômenos e por isso mesmo contribuir melhor para o debate, mas eu penso que contribuir como pessoas que estão, se estiverem nas escolas formando cidadãos, né, aí se estiverem atuando nos mercados, sei lá, tem empresas que contratam geógrafos e tal, já é uma situação muito difícil de trazer esse olhar mais crítico, mas o Estado também é um outro lugar que o geógrafo atua, atua como técnico, ele também pode estar levando, né, um debate mais qualificado para as ações do Estado, enfim, nos órgãos que, não é somente órgão ambiental, mas também, muitos órgãos que desenvolvem políticas que têm relações diretas com esses processos aí, por exemplo, na agricultura, ministério da agricultura, enfim, tantos outros, mas eu penso, Estela, que mais do que como geógrafo, a gente como geógrafo tem esse lugar privilegiado de entender melhor algumas questões, mas a nossa atuação importantíssima é como cidadão, é exatamente trazendo no limite, quando for possível, esse olhar um pouco mais qualificado para que, de uma maneira geral, outras pessoas, outros segmentos sociais, também compreendam melhor algumas coisas e a gente faça a nossa pressão política, porque tem, de fato, o tamanho desse problema não dá para enfrentar sem pressionar o Estado, sem pressionar os agentes políticos, eu acho que a gente tem que aumentar cada vez mais essa cobrança, isso tem que ser uma pauta, os candidatos têm que se comprometer, e de fato, existe mesmo, uma cooptação pelas empresas, e aí já vou um pouco relacionando com a conversa do Fabrício da legislação ambiental, depois posso voltar para a questão da transição que o Wagner falou, mas existe um poder muito grande das empresas que pressionam de diversas formas o Congresso, sabemos que os lobbies são muito fortes, e sabemos que tem formas ilícitas inclusive de acontecer essa pressão com a compra do voto do parlamentar, então o momento atual da nossa economia é que a aula é breve, a gente não pode se alongar com muitos detalhes, mas a economia do mundo hoje, desde 2008, que teve a crise da bolha imobiliária, que a gente enxergou ali que um processo de crise que já vinha vindo alcançou um patamar ainda maior e com consequências várias que às vezes nos escapa no nosso dia a dia, mas essa dinâmica de uma sociedade do desempenho, de uma sociedade da competição, da busca do capital humano, você tem o tempo todo de se qualificar mais, se qualificar mais, porque você está numa competição, essa é uma mentalidade que faz parte da ideologia neoliberal e essa ideologia ela vai se estabelecer, vai se instalar em nível mundial, a partir de algumas experiências, inicialmente Estados Unidos, Inglaterra, Chile, mas ela vem como um projeto exatamente para redefinir algumas relações com o Estado, com os sindicatos, com os trabalhadores, etc., já buscando reconfigurar a dinâmica do capitalismo para responder à crise econômica, mudanças de queda da taxa de lucros e processos que vão vindo, eles estão vindo desde os anos 70, então às vezes a gente, vocês, provavelmente a grande maioria são jovens, vocês já nasceram sobre o domínio do neoliberalismo e aí quando a gente está de dentro de um processo como esse, é mais difícil ainda de entender que isso é um fenômeno histórico, que não foi sempre assim, aliás, nem o capitalismo foi sempre assim, desse jeito, dessa competição desvairada, dessa pressão, vocês, muito diferente da minha geração, estão ingressando na vida adulta, no trabalho, num mundo muito mais difícil, desafiador, então são desafios vários, em várias frentes, e isso tudo sinaliza, e a gente precisa entender que a gente precisa buscar outros caminhos, está ruim assim, está ruim assim, todo mundo sabe, então não é para ficar assim, não tem que ser assim, está ruim assim, vamos buscar uma coisa melhor, não é óbvio, não tem uma panacea, não tem uma solução, um remédio mágico, não tem, eu não estou fazendo nenhuma propaganda panfletária, mas eu estou só constatando que a gente não pode ficar nessa situação do conformismo, é desafiador, é entristecedor, eu queria muito estar dando outras mensagens para vocês aqui, é muito difícil estar falando dessas coisas que deixa todo mundo preocupado, às vezes até desesperançado, não vamos abrir mão da nossa esperança, que é a coisa mais preciosa, a gente tem que sonhar por dias melhores e tem que nos empenhar para isso, né, é um pouco esse movimento que acho que quem trabalha com geografia, com temas como esse, que discute questões tão sérias como essa, tem que entender que o nosso papel é um pouco esse, é botar o dedo na ferida, mas soprar também um pouco essa ferida, pensar juntos, buscar a saída, não se acomodar, se eu puder ser repetitiva, eu vou usar essa palavra mais vezes, não se acomodar, a gente está tão exaurido pelo trabalho, né, pelas demandas que são muitas, e isso faz parte desse projeto também, né, o liberal, espreme, 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 porque aí o trabalhador não tem nem tempo de respirar, quanto mais de se organizar para tentar uma coisa melhor, mas a gente vai ter que ter inteligência, e a inteligência, quando a gente reúne, a conversa vai se somando, a gente sempre pensa melhor quando pensa junto, enfim, eu tenho essa maneira de ver, eu acredito nas pessoas, eu acredito no coletivo, eu acredito na democracia, são os pontos de partida para a gente tentar sair desse lugar ruim que a gente está agora, a gente não está num lugar bom, enfim, e a legislação ambiental é isso, é essa mudança toda mesmo resultante dessas pressões, e o Brasil com essa opção que fez pelo agronegócio, tem feito muita flexibilização das mudanças ambientais para atender essas expansões, esses investimentos, e os investimentos imobiliários também, tem denúncias sérias lá em Porto Alegre, de áreas que estão, de especulação, que deveriam estar mais protegidas, enfim, são as contradições do capitalismo, se a gente põe em primeiro lugar o interesse das empresas, o interesse dos lucros, a gente não dá conta de cobrir essa parte aí que é de proteger, proteger a sociedade, proteger o meio ambiente, que a gente, pelo meio democrático que a gente tem hoje, é brigar pela legislação, depois que a legislação é criada, a gente tem que brigar pela aplicação, e segue a briga eternamente, o problema é que no atual cenário nós estamos numa posição de desvantagem, porque se a gente está acostumado a brigar para que as leis avancem, elas hoje estão sendo mudadas no sentido de recuo, né, então a nossa briga hoje é para que elas não sejam desmontadas, que a proteção ambiental que a gente tem não seja reduzida, enfim, que os direitos trabalhistas que a gente tem não diminuam, que a previdência social que a gente tem não suma, né, tem sido essa nossa briga nas últimas décadas, enfim, é um cenário difícil, não sei, nem o que dizer para não terminar desanimando. Aquele cumprimento lá não era meu não, era da Estela, mas acho que a própria conseguiu sintetizar tudo. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, mas eu acho que o Guilherme levantou a mão, eu não sei se ele quer falar alguma coisa, posso falar por aqui mesmo sem ser que eu não falo em pergunta? Não, é realmente isso que a professora falou, concordo bastante, inclusive nessa parte que ela citou de a gente ter exausto, eu já trabalho na área ambiental, então realmente hoje, por exemplo, nesse exato momento, estou aqui arrastando para estar presente no curso, e assim, e tudo que a gente tenta implementar na área ambiental, nos trabalhos, nas empresas, nas organizações que a gente trabalha, é realmente complicado, é desestimulante, como a professora falou, que eu achei bem legal, a senhora está ciente que realmente não existe uma fórmula mágica, essa lógica capitalista realmente atrapalha muito, a questão é só que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que sair da inércia, e num primeiro momento a gente vai tentar, assim, a minha opinião, eu acho que não tem muito escapatório, a gente vai tentar trabalhar na lógica capitalista para inverter um pouco a lógica do meio ambiente, acho que houve até um comentário falando sobre ESG, fazendo uma crítica, eu também super concordo, estou tentando estudar mais sobre a área, mas realmente às vezes é só uma enrolação, e no fundo não faz nada, faz uma maquiagem bonitinha, um relatório bonitinho e tal, mas assim, eu vejo como, por exemplo, eu estou trabalhando, tentando implementar no meu trabalho a ESG 14.001, que é gestão sustentável, então assim, por que eles estão buscando isso? Para conseguir recursos do Banco Mundial, então é usando a lógica capitalista para inverter um pouco, para a gente conseguir liberação de recursos só se a empresa for minimamente sustentável, beleza, o ESG não é a solução de tudo, mas minimamente ajuda, porque se não fosse isso, não teria estímulo nenhum, por exemplo, para as empresas, instituições de governo tentarem ser minimamente mais sustentáveis, então assim, o avanço vai ser pequeno, mas por enquanto o que a gente consegue é isso, então a gente vai conseguir iniciar essa luta na lógica capitalista, pelo menos por enquanto, e de outras várias formas, né, que a professora falou, não tem uma forma mágica, infelizmente, e é isso. Claro, Guilherme, obrigada. ESG, acho que a crítica maior que eu tenho a esses princípios, Guilherme, é que em geral são as próprias empresas ou consultorias ou, enfim, é a iniciativa privada que que diz se está sendo cumprido ou não, então, tem uma fragilidade muito grande, você mesmo disse, às vezes o relatório fica ali, uma coisa bem proforme, né, tem uma fragilidade muito grande, quando se se dá uma relação com o órgão, com o Banco Mundial, tal, dependendo de quem esteja do outro lado, às vezes tem um poder de pressão um pouquinho maior para fazer para que esses princípios sejam minimamente respeitados, tal, mas é muito, a maioria dessas ações da economia verde, elas são ações voluntárias, os empresários, eles decidem se vão aderir, se não vão aderir, qual a consultoria que eles vão contratar para fazer ali a avaliação, se eles estão desempenhando, se eles não estão, imaginar alguém que vai receber o pagamento para fazer a avaliação se essa pessoa tem autonomia para fazer uma coisa mais crítica, então são dificuldades, mas eu vejo muita gente da geografia hoje trabalhando junto na iniciativa privada em funções parecidas com mas você disse que você está trabalhando e às vezes eu vejo muito a avaliação parecida com a sua de que ruim assim, pior sem isso, né, pensando individualmente o caso dessa empresa que você está trabalhando, pode até ser que esse argumento caiba seja pertinente, mas quando a gente pensa em termos sociais, em termos de política, tem que ter algo que seja mais abrangente, que não dependa daquela empresa ter interesse naquele dinheiro e aí ela individualmente fazer, porque a solução não é individual, a solução de um problema dessa dimensão com esses impactos tem que ter um marco regulatório mais preciso, tem que ter alguns encaminhamentos mais bem postos, essa seria uma crítica para começo da nossa conversa, assim, mas eu entendo a sua fala, eu entendo o lugar que você está como alguém que trabalha com essa questão, né, se você se formou para trabalhar com essa questão, o trabalho que você conseguiu é esse, o que fazer, né, mas melhor seria que tivesse mais funções para a gente que tem o seu perfil para de fato que a pauta ambiental estivesse sendo bem cuidada, né, é para isso que a gente tem que brigar, não é você individualmente que vai resolver, mas a briga é essa, mais ou menos por aí. Então, obrigado. Acho que é isso, acho que foi uma aula muito boa, inclusive a professora recebeu a ciência de elogios no nosso formulário, no nosso chat, acho que a gente pode ficar por aqui, só tinha um recado, né, para reflexão, porque a gente teve na última aula do professor Emerson, a gente lia um texto do professor José Bueno Conte, e ele infelizmente faleceu hoje, né, então, gostaria só de avisar isso aqui para, tendo em consideração o que a gente discutiu sobre o texto dele mês passado, pensar, né, como, como, coisas da vida, enfim. Bom, era isso. Deixa eu só acrescentar, Wagner, foi uma boa lembrança fazer esse registro, ele é um professor exatamente da área de climatologia, um intelectual importante, nessa área e na geografia brasileira, e ele morreu, ele já estava com a idade avançada, não sei dizer quantos anos ele tem, mas ele, vamos dizer assim, teve uma vida longa, uma vida produtiva, né, que bom que ele teve todo esse percurso, que pena para nós que ficamos, que ele partiu. É, bem isso, professora, obrigada pela, então, a gente fica, a gente encerra por aqui, lembrando para vocês responderem o nosso formular de presença, vocês estarão recebendo nas próximas duas semanas o link da gravação dessa aula, e também, em breve, vai ter o texto da próxima aula. É isso, e, bom, obrigada, professora, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, pessoal, boa semana. Boa noite.